Olá pessoal, sou o Dr. Carro, vou dar uma super dica sobre barulho na correia do alternador, mais uma dica, tenho várias dicas sobre isso, mas vai mais uma dica. A correia do alternador, de muitos carros hoje em dia, é a mesma que gira aqui ó, o ar-condicionado, que gira a direção hidráulica, ou seja, é uma correia larga aqui ó, com vários frisos aqui, conhecida como correia poli-V, e essa aqui pra ajudar a tá melada de óleo né, o que é horrível, tá vendo, óleo tá brilhando aqui ó, isso não é nada bom tá, é bom sempre ver, tem óleo na correia, tem que tomar cuidado, essa correia que você consegue ver, porque a correia dentada, que fica aqui dentro desse plástico, às vezes também tá contaminada, correia com óleo, ela acaba arrebentando, a correia dentada com óleo acaba arrebentando e o motor quebra todo. Mas vamos a dica, nós vamos trocar um tensionador aqui ó, que é essa peça, que ela tem uma mola aqui dentro e ela estica com essa polia, ela toca na correia aqui e estica a correia, tá? Só que o problema aqui é que o tensionador da correia, ele veio com defeito, ele não estica bem essa correia, então criança também nasce morta, certo? Então essa correia, ela tem uma tensão, mas quando você movimenta aqui, o parafuso desse tensionador aqui ó, tá vendo, ele tá no local montado, você consegue dar uma pressão a mais do que a encontrada aqui, então esse tensionador, o que acontece com ele? Quando eu movimento ele aqui ó, vou mostrar pra vocês de uma forma que dê pra perceber ó, vou meter ele um pouquinho pra cima ó, ó, ele parou, reparou que ele parou, ele não voltou sozinho com a pressão da mola, vou botar ele com a mão agora aqui ó, aí ó, a chave para aqui, tá vendo? Vou empurrar para cima, ó, ele parou lá em cima e a correia ó, afrouxou. Então esse tensionador, ele tá com defeito nele, que ele para onde você coloca ó, ó, parou lá em cima, a correia ficou totalmente frouxa ó, totalmente frouxa, então, esse tensionador novo, tá com problema aqui, ou no contato entre as partes aqui, ou criou alguma fauna, alguma coisa, ou essa mola que tem aqui dentro, está muito fraca, e a correia fica fazendo um barulho chato, e a verdade é que o tensionador que está neste carro é novo, já é novo, e está com defeito. O tensionador antigo tinha um defeito de coair a correia, e o tensionador novo tem o defeito de não esticar bem a correia, porque ele está travando, tá? Então essa é mais uma dica do Dr. Carro, se inscreve aqui em cima, tá? Tensionador novo, de correia, lamentável, vamos trocar de novo um desse e a gente dá sorte com o próximo agora.